E aí, gente! Tudo bom? O vídeo de hoje é um desafio do cronograma capilar. Se você me acompanha nas redes sociais, no Instagram, arroba Quasidamas, você já está sabendo do desafio. Se você ainda não acompanha, então corre lá, porque hoje eu vou explicar como que vai funcionar esse desafio do cronograma capilar, como que vai rolar o sorteio de quem participar, vai rolar a premiação, e como que é o cronograma capilar, pra que que ele serve. Então, se você quer saber mais, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, vou deixar aqui, primeiramente, a minha foto do meu cabelo antes do cronograma capilar e depois do cronograma capilar pra vocês verem a diferença que é de um para o outro. Eu ainda vou fazer um vídeo mais detalhado sobre essa saga, sobre o que aconteceu com o meu cabelo, o que que eu fiz pra recuperar ele, tudo certinho. Mas já digo que o cronograma capilar foi o que ajudou o meu cabelo a ficar do jeito que ele é hoje. Ele sempre teve um crescimento bom, mas não necessariamente ele era saudável. Ele era muito ressecado, ele era muito ralo, muito fino, praticamente não tinha cabelo, ele era só comprido, e ele quebrava muito também. E aí, eu descobri o cronograma capilar. Se você não sabe o que é, é uma agenda capilar, onde você alterna hidratação, nutrição e reconstrução. Pra você saber melhor o que que é, lá no meu Instagram, arroba quase damas, tem um destaque só de cronograma capilar, expliquei todas as etapas, e aí eu resolvi fazer um desafio. Fiz uma enquete no Instagram, perguntei pro pessoal se eles estavam felizes com o cabelo, se eles queriam mudar alguma coisa, se tinha algo que incomodava, e muita gente respondeu que sim, que o cabelo tava ressecado, poroso, elástico. Então, eu resolvi ensinar pra vocês, mostrar esse cronograma na prática. Quero mostrar, através do desafio, produtos baratos, receitinhas caseiras, misturinhas que vocês podem fazer, e ter o cabelo saudável. E isso sem precisar gastar muito, gente. A ideia é fazer com que o cronograma capilar, seja algo muito benéfico, prático, não precisa ser algo mirabolante, e muito barato. E por isso, vem o desafio. Para participar, você tem que me seguir no Instagram, e aí você vai postar, eu vou postando, né, ao longo das semanas, dicas pro cronograma, vou lançar o cronograma oficial e tudo, e aí eu vou postando a hidratação, dicas de hidratação, dicas de nutrição, e aí você tem que participar fazendo o quê? Participando das etapas e mandando foto pra mim, ou me mencionando nos stories, postando no feed e me mencionando também. Eu irei fazer um sorteio entre os participantes. Eu farei dois sorteios. O primeiro sorteio é pra quem participou e fez entre cinco a oito etapas. São doze etapas no total. São três em cada semana. Então, somam doze, né, porque é um mês, são quatro semanas. E aí, se você tiver feito entre cinco a oito etapas, você pode participar do primeiro sorteio. Se você fez entre nove a doze, né, que é o total, você pode participar dos dois sorteios. Ainda não vou falar o que é o sorteio, quais os produtos, mas são relacionados ao cronograma capilar. E eu já digo, gente, que são muito bacanas e vai ajudar nessa sua saga do cabelo saudável e do cronograma capilar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado do desafio e topado participar. Vamos lá no Quase Damas. Segue lá. Olha o destaque do cronograma capilar pra você entender tudinho. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.